Tô com saudade, agora? Agora. E aí, Catiane, tô com saudade, um beijo pra você. Pode devagar, rapaz. E aí, Catiane, tô com saudade, um beijo na boca aqui, pra você. E aí, uma música pra ela agora? Ah, eu não sei agora, rapaz. Vai, é só uma repicada pra ela, uma repicada. Fá!